Vamos lá então, sejam todos muito bem-vindos ao canal Day Trade Popular, eu sou o Anderson Trader que tá aqui diariamente com vocês, tô aqui operando ao vivo, tá, vou deixar um stopzinho aqui, 35 reais, tá muito bom já, tá, eu tô operando aqui pessoal com 350 reais de saldo na minha conta, tá, eu já fiz nesse momento 350 reais no índice e no dólar tá aqui ó, 70, 80, então assim, essa é uma conta que eu uso pra alavancagem, tá, então eu vou indo pelas beiradinhas, preço vai vindo, eu vou indo junto, tá, então aqui ó, na verdade, eu já era pra estar saindo dessa operação, mas eu vou segurar aqui mais um pouquinho, tá, tem um alvinho lá em cima, tá, mas veja como que é interessante, né, com pouco dinheiro, fazendo dinheiro, mas, é, e o dinheiro de Day Trade, é isso que eu quero falar hoje pra vocês aqui, tá, na parte que a gente vai organizar a nossa vida financeira, dinheiro de Day Trade é um dinheiro, vamos subir esse stop aqui ó, 50, porque eu tô atrás dessa proteçãozinha aqui, pronto, Ah, dinheiro de Day Trade, ó, a mínima daqui ó, um minutinho tô indo atrás do minuto, tá, o dinheiro de Day Trade é um dinheiro que você tem que ter ele, que você não pode pôr sentimento, tá, o que que é pôr sentimento, Ander? Não pode ter medo de perder, tá, então tem que ser um dinheiro que você vai ganhar teu salário X, ah, meu salário é 3 mil reais, Ah, eu tenho mil reais de despesa fixa, mais, né, mil e quinhentos reais de despesa fixa, eu tenho, ah, enfim, as saidinhas, a escola e tal, então do meu salário tá me sobrando ali dois mil e quinhentos reais, isso já contando os lanches do final de semana e tudo mais. Então, o que sobra, né, dos dois mil e quinhentos, então, sobraria quinhentos reais, quinhentos reais é esse dinheiro que você vai juntando, né, juntando pra tua reserva de emergência. E da tua reserva de emergência, vamos pegar lá, se você tá fazendo os quinhentos reais por mês, juntando, ah, então lá em dez meses você tem cinco mil reais, tá, cinco mil reais em dez meses. Cinco mil reais em dez meses, não tô falando que cinco mil reais você vai poder pôr no day trade, acredito que é muito pouco, na verdade, né, e você vai precisar desse dinheiro, então você tem que saber separar, tá, ah, eu diria que de cinco mil reais, dez por cento, né, você pegaria ali pra fazer uma operação igual eu tô fazendo agora. Ó, me tirou aqui, tá, olha aqui, só me tirou aí, quer ver, subir aqui, mas não tem problema. Desses cinco mil reais, pega apenas dez por cento, cinco mil reais é o dinheiro que você vai viajar, vai levar a tua filha num lugar legal, vai dar um presente pra alguém, você vai se presentear, você vai comprar roupa fim de ano e tudo mais. Então, esse dinheiro, dez por cento desse dinheiro não vai te fazer falta, porque dez por cento desses cinco mil que você tá juntando, ah, é um dinheiro que você vai torrar, né, então por que não, né, pegar esses dez por cento apenas da tua reservinha ali e não encarar. Por exemplo, coloca quinhentos reais, é difícil vir com menos dinheiro, tá, quando você ainda mais não conhece muito bem o mercado, mas, ó, veja, com trezentos e cinquenta que eu coloquei aqui hoje, é, eu fiz trezentos, quatrocentos reais, então eu fiz mais de cem por cento. Quando que seria legal você fazer, ter essa possibilidade, essas continhas pra fazer alavancagem? Quando você puder pegar esses cinco mil reais que eu tô te falando e você separar ele em dez, em dez potinhos, e em dez potinhos, aí sim, tá, aí é legal, por quê? Exemplo do meu robô, tá, vamos lá, meu robô, Powerboot, o Powerboot com duzentos reais de stop, tá, você pode fazer com ele no máximo até trezentos e cinquenta reais em uma boa operação, tá, e no mini índice também, então no mini dólar ou no mini índice, então com pouco capital você consegue fazer capital. Até hoje eu não vi o meu robô perder dez vezes consecutivos, o que quer dizer, com três vezes que ele ganha, ele já me dá a margem suficiente pra me encarar, é, dá sete, sete, dá pra encarar pelo menos seis stops consecutivos, com dois ganhos, ó, o dólar indo, e eu vou, vou ficar, né, acabou, pegou bem aqui na minha saída, mas, ó, bateu uma, bateu duas, bateu três, e quando bate mais, mais vezes, assim, tem que tomar cuidado, tá, porque pedra mole em, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, então pode furar pra um lado ou pode furar pro outro, sempre legal ver essa correlação ao índice, ó, é, sei lá, enfim, sai, né, então assim, pessoal, peguem o dinheiro de vocês, tá, dinheiro que vocês vão investir em day trade, que é dinheiro que é fora da reserva de emergência, dinheiro que é fora, né, de despesa, fora de empréstimo, dinheiro que tá sobrando, dinheiro de day trade é dinheiro pra arriscar, dinheiro que você não pode ter medo de perder, por quê? Porque o medo aqui, ó, ele foi embora, o medo aqui vai fazer você perder o dinheiro rápido, tá, então aqui você não pode ter medo, você tem que vir pelas beiradinhas, estudar, tá, saber o que tá fazendo, se quiser fazer operação manual, faz manual, se quiser fazer operação com robô, hoje de manhã eu mostrei as operações do índice do dólar, então com 200 reais de stop em cada ativo ali, é, se eu não me engano fez 100, 200, ah, fez 200 e poucos reais, tá, então assim, é um bom dinheiro, é um robô que alavanca, né, com pouco dinheiro ele alavanca a sua conta, então é bem legal nesse sentido também, então é isso, tá, eu vou começar a falar algumas coisas pra vocês agora, tá, de organização, né, da parte financeira, parte de educação financeira mesmo, que eu vejo que muita gente vem, né, pra mim e não entende isso, né, o que eu faço com o meu dinheiro, como que eu gasto, é, às vezes eu não posso ver dinheiro que eu tô gastando, às vezes eu tô com o nome sujo que eu tô gastando, é, quero falar pra vocês também, ensinar vocês a mexerem com o cartão de crédito, e trocando ideia num grupo esses dias aqui com o meu amigo, é, aí que eu descobri que ele não, não, não sabe usar cartão de crédito, poxa, cartão de crédito é uma coisa simples de você usar, mas você tem que saber se controlar, tá, você ganha pontos que se transformam em milhas, em milhas você troca por dinheiro, dinheiro, eu não gasto nem 10 centavos, pra vocês terem ideia, no débito, é tudo no crédito, 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 aqui no meu relógio eu tenho uma pulseira, que aqui é meu cartão, e eu só passo no cartão, tudo, 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 ah, Ander, então no final do mês você tá devendo um monte lá, não, não, eu não tô devendo nada, porque eu vou lá, adianto minha parcela, tá, então minha fatura sempre fecha bem baixinha, então tem que ter o alto controle, é, então, além do day trade, a gente tem várias oportunidades, várias oportunidades, várias possibilidades, tá, que dá pra ganhar dinheiro, tá bom, ó, o índice, o dólar tá, não tão de brincadeira, né, vamos ver uma coisa aqui, o índice, olha isso aqui do índice, hoje de manhã teve notícias, deixa eu excluir essas linhas aqui, vamos lá, não tô conseguindo excluir, agora vai, hoje de manhã teve notícia, ó, e deu uma queda aqui, ó, de 2.400 pontos, é muita coisa, operador, tá, mas é isso, então, mostrando aqui algumas operações que eu fiz, agora de tarde, tá, então, com as minhas estratégias, é, eu comecei a operar aqui, poxa, agora são 3h40, eu operei um pouquinho, era 1h e pouco, tá, aí parei, voltei a operar, era umas 2h, parei de volta, e voltei agora, era umas 3h, 3h20, pouquinhos, uns 20 minutos, tá, aí que eu vim gravar o vídeo aqui pra vocês, então, é, só recapitulando, tem como operar com pouco dinheiro? Tem, é possível operar tarde? É, tá, olha aqui, ó, perdi 5 pontos, ah, não dá nada, tá, então, tem que pensar que a gente tá com o saldo pra frente, você tem que aprender a segurar o dinheiro igual eu fiz, o preço foi a meu favor, eu segurei o stop, tá, eu deixei o stop bem justo, deixei, tá, mas, eu resguardei o dinheiro, é, a gente às vezes não tem noção do, de quanto que é 400 reais, tá, 400 reais, é muita coisa, 400 reais, dá pra fazer muita coisa, agora o dólar foi, né, é, é isso que eu queria pegar, tá, mas não deu certo, 400 reais é muito dinheiro, muito dinheiro, então, você tem que aprender, né, a cuidar do dinheiro, a ter zelo pelo dinheiro, não gastar à toa, tá, é, eu mesmo não faço esse controle tão rígido, mas, eu já fiz por muito tempo, pra poder ter as minhas coisas, tá, então, hoje eu não dependo, né, nem dependo disso aqui, nem de day trade, nem de nada, mas, é, tem que ter esse autocontrole, algum momento da tua vida, você tem que parar, ver que alguma coisa, tá saindo do controle, você tá gastando alguma coisa, errado, é, às vezes você tá, é, fazendo parcela de carro, que não deveria, carro é carro, qualquer carro vai te levar, pra qualquer lugar, tá, então, tem que ter, esse, bom senso também, tá, então, alguns vídeos eu vou começar a soltar isso, dessa parte, de organização financeira, educação financeira, tá, pra tentar ajudar vocês mesmo, então, mais vai ser um, um bate-papo, tal, vou contar algumas coisas, minhas, vou passar algumas ideias, e gostaria também, que vocês dessem algum, feedback, se vai estar ajudando, ou não, beleza, então, é isso meus amigos, tá aqui, as operações, hoje, o vídeo anterior, eu soltei da operação do Powerboot, operando automático, quem quiser, pode me chamar lá, Powerboot está aí à disposição, o HFT, eu também uso, pra rentabilizar meu capital, ah, Ander, tudo que você tem, você põe no HFT, não, não, longe disso, eu ponho uma pequena parcela, do que eu tenho, que está sobrando, tá, por quê? porque tem, aprenda uma coisa, você tem que ganhar dinheiro, de todo lado, tá, então, quando você começar a ter mais, de uma fonte de renda, quer dizer que você está no caminho, do sucesso, então, eu posso te ensinar, até ter mais, de uma fonte de renda, você tem que ter, vários caminhos, então, o robozinho é uma coisa legal, a operação manual é uma coisa legal, é, tendo o autocontrole, o HFT é uma coisa legal, tá, as milhas do cartão, é uma coisa legal, porque além de você, se organizar, gastando, que você vai ter um autocontrole, do que você está gastando, você vai, contrapartida, gerar milhas, milhas, vai gerar pontos, pontos, vai trocar por dinheiro, tá, depende do teu cartão, você consegue benefício, por exemplo, eu comprei um óculos esses dias, eu comprei um, ganhei outro, quando às vezes eu vou em restaurante chique, cara, eu compro um prato, eu ganho outro, então, tem tudo isso, e muito mais, tá, muita viagem que eu faço, a maioria das viagens que eu faço, é tudo com os pontos, tá, isso que eu nem uso a metade do que o cartão, proporciona, mas, é, é de muito tempo fazendo, então, no começo vai ser difícil, tudo mais, mas, vai dar certo, beleza? Então, devagarzinho eu vou conversando, passando pra vocês, também mais dicas sobre educação financeira, tá certo, grisado? Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, sucesso a todos, tamo junto, é nóis, valeu!